O homem que deveria ser o mais odiado pelo crime organizado entra em um local dominado pelo crime organizado, que é, por exemplo, o Complexo da Maré. E como explicar isso para um cidadão comum brasileiro? Porque a esquerda, que odeia o Bolsonaro, ainda assim ela confessa de que o crime odeia ele. E odeia, inclusive, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que, inclusive, teve ameaças de matar a sua família. Pelo que me parece, o senhor não demonstra nenhum ofensivo potencial ao crime. Nenhum risco a eles. Afinal de contas, quando você olha a sua contundência com relação ao dia 8, e, de fato, quem errou tem que ser punido, mas um cidadão comum brasileiro, ele pesquisa lá as suas declarações, por exemplo, no Twitter, uma mídia que o senhor gosta de falar, e gostaria que o senhor prestasse atenção, porque eu prestei atenção no senhor. Ouvir a verdade deve ser complicado, né, senhor ministro? Mas se puder parar meu tempo, porque o ministro está incomodado com alguma coisa. Se puder parar meu tempo, por gentileza. Interrompe o tempo um minutinho. O ministro está dizendo aqui que está fugindo da pauta. Eu já expliquei aqui como que eu conduzo essa comissão. Só um minuto. O deputado é livre para falar o que quiser e o ministro responde o que quiser. Deputado, eu não vou agora passar a palavra para... Pois não, deputado. Com base no parágrafo terceiro do artigo 220. É sempre o mesmo. É o regimento, é o regimento, presidente. Eu vou ler literalmente o que está escrito. O ministro de Estado somente poderá ser aparteado e interpelado sobre o assunto objeto de sua exposição ou matéria pertinente à convocação. O ministro, quando fala que não responderá ou não responderia a uma questão que não cabe ao exame da comissão, ele está defendendo o regimento. É só não responder. É só não responder hoje. Essa questão de ordem tem um prazo regimental, presidente. Pois não, deputado. Esse questionamento já foi apresentado inúmeras vezes. E eu considero, presidente, que é a sua responsabilidade, e eu acompanho a sua presidência na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Vossa Excelência, inúmeras vezes, quando o parlamentar intervia sobre um tema distinto do que estava previsto na pauta de discussão, Vossa Excelência corretamente interrompia o parlamentar e alertava que o regimento obriga que o tema em pauta seja objeto da manifestação. Do mesmo modo, o tema da convocação é objeto da manifestação. No plenário ou numa sessão de debate da comissão, qualquer parlamentar fala sobre qualquer assunto. Mas o regimento não permite que seja feito questionamento de matéria que não é objeto do requerimento, senhora presidente. Bem, depois de uma viagem a uma realidade paralela, vamos agora, eu faço um convite à realidade. O senhor me chamou de leviando, o senhor me chamou de mentiroso, o senhor me chamou de outros termos, Ele disse que eu sou aliado de facção e coisas desse tipo. Eu estou apenas... O senhor está mal interpretando a frase dele. Presidenta, 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 ele disse que eu e o governo Lula eram compostos por levianos. A senhora pode consultar as notas aqui gráficas. A empresa Google indicasse que se tratava de propaganda, porque isso, as senhoras e senhores sabem, que quando os senhores leem uma publicidade, por exemplo, no Twitter, vem lá assinalado, conteúdo patrocinado. Isso é uma exigência do Código de Defesa do Consumidor, que infelizmente a empresa Google não estava cumprindo. informa a essa comissão que a medida cautelar, exarada pela Secretaria Nacional do Consumidor, foi plenamente atendida pela empresa Google, ou seja, eles cumpriram a determinação do Ministério da Justiça, e com isso o processo ainda tramita com contraditória e ampla defesa, mas não há nenhuma dúvida quanto à competência do Ministério da Justiça para tratar desta temática. Esse é o primeiro requerimento. O segundo requerimento trata sobre supostos cortes orçamentários para 2024. Eu lembro que o orçamento de 2024 ainda não foi votado. E, senhora presidente, é claro que, como defensor do princípio da legalidade, vou me manter fiel àquilo que a Constituição determina no artigo 50, àquilo que o artigo 256 do Regimento Interno e à questão de ordem número 18-2023, questão de ordem decidida pelo presidente Arthur Lira. O presidente Arthur Lira, se referindo tanto à convocação como convite de ministro de Estado, diz que eu só posso estar aqui para prestar informações inerentes às minhas atribuições e as comissões terão de observar o limite de suas competências regimentalmente definidas. Então, é claro que eu vou apenas tratar dos temas que foram objeto do gentil convite dessa comissão. E, claro, espero, como a senhora mencionou, que haja o atendimento, como foi na vez pretérita, ao regimento, sobretudo no que se refere ao chamado decoro, inerente ao bom debate parlamentar. Então, assim, procedendo, senhora presidenta, eu vou me referir especificamente aos requerimentos, um a um, e respondê-los. Em seguida, é claro que estou à disposição para questionamento sobre os requerimentos. O primeiro requerimento, que foi a mim endereçado, trata sobre a apuração de práticas abusivas das big techs. Que disse que com a segurança pública isso vai a qualquer lugar, enfim, ninguém, não estou entrando nesse método, mas por notificação nossa e por convite nosso, o senhor não foi na Bahia visitar os conflitos agrários. O senhor não foi na Bahia participar das ações de enfrentamento ao narcotráfico, que tem crescido intensamente no estado da Bahia. Eu digo isso porque é um estado vizinho ao nosso. Então, são estados fronteriços. E, principalmente, com as invasões de terras, ocupações de terras ilegais, nós notificamos o senhor Ministério, e o senhor se furtou aí lá. As informações que eu tenho, que nos últimos ocorreram no estado de São Paulo, que são fatos de repercussão nacional, o senhor também não foi ao estado de São Paulo. E, mais agravante, o senhor não foi nos fatos acontecidos no estado do Rio de Janeiro, já que o senhor, com segurança, tem essa determinação de fazer o enfrentamento, o senhor não foi ao estado do Rio de Janeiro. E o pior do que isso, seis bandidos, declaradamente, que foram presos, que foram identificados como autores daquele vandalismo e terrorismo do estado do Rio de Janeiro, já estão soltos. E eu não vi nenhuma manifestação, de vossa excelência, do senhor, para exigir uma punição exemplar, uma caracterização como terrorista, desses membros que foram soltos de facções criminosas, que atearam fogo no estado do Rio de Janeiro. Tratamento muito diferente que o senhor deu, de pessoas simples e humildes, que participaram de atos patrióticos aqui no dia 8 de janeiro. Eu queria ver, assim, a mesma dose, a mesma resposta que o senhor pudesse dar. O senhor foi ao Espírito Santo, sim. Se reunir com o Casa Grande, o governador do PSB, embora eu não tenha sido nem convidado, porque também não participaria de um conluio daquele político, naturalmente, mas foi o senhor partido, que o senhor é filiado, o PSB, que, durante a pandemia, eu estava aqui nessa comissão, aqui pela liderança do governo Jair Bolsonaro, foi o senhor partido que entrou com a ação no Supremo, pedindo a suspensão das diligências policiais, de investigação da polícia. Em primeiro lugar, eu quero, deputado, dizer ao senhor que eu discordo, e não apenas discordo, como repudio, como repilo, todas as ofensas morais ao presidente Lula. O presidente Lula é um político respeitado no mundo, é um dos maiores estadistas da história do Brasil, três vezes presidente da República, e não tem nenhuma condenação por absolutamente nada. É um homem 100% ficha limpa. Então, de fato, eu tenho muito orgulho de servir sobre a liderança do presidente Lula à nossa pátria. Em relação à PRF, do mesmo modo, nesse momento que o senhor diz que a PRF está omissa, inerte, estão centenas de policiais rodoviários federais no Rio de Janeiro, junto com a Força Nacional, combatendo facções criminosas. E esse esforço, creio, deve ser reconhecido. A Polícia Rodoviária Federal, a pedido do governador Cláudio Castro, fez uma operação no Rio de Janeiro de combate a roubo de carga. Desde que a Polícia Rodoviária Federal começou essa operação, no mês de junho, as estatísticas caíram pela metade. Então, eu quero também, do mesmo modo, elogiar todos os policiais rodoviários federais que têm feito ações de enorme importância. Para o senhor ter uma ideia, hoje a Polícia Rodoviária Federal, hoje, fez a apreensão de mais de duas toneladas de drogas na Bahia. E, se o senhor acompanhar minhas redes sociais, o senhor vai ver que, todos os dias, eu posto resultados da PF e da PRF. Portanto, eu quero declarar publicamente o meu orgulho de ser brasileiro e brasileira e ter a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Eu sou, deputado, o ministro que visitou praticamente todos os estados. O senhor perguntou se eu fui na Bahia. Sim, eu fui. Nós fizemos uma grande operação lá. Está aqui a deputada Lídice. Entregamos o deputado Jorge. Entregamos recursos, viaturas. Aumentamos o efetivo lá na Bahia. Tanto é que a Bahia saiu da fase mais aguda da crise. O senhor pergunta se eu fui em São Paulo. Sim, eu fui em São Paulo. O senhor pergunta... E fizemos ações importantes. Quero lembrar o senhor que um policial federal nosso levou um tiro na cabeça numa grande operação em Santos, exatamente combatendo facções criminosas. Então, também não é verdade que não houve presença em São Paulo, como esses exemplos mostram. Em relação ao Rio de Janeiro, também eu fui inúmeras vezes, tenham reunido com o governador Cláudio e com o prefeito Eduardo Paes, porque nós não olhamos partido. Nós ajudamos a todos os estados. E temos ajudado fortemente o Rio de Janeiro com integração e inteligência, com policiamento ostensivo. Para o senhor poder aquilatar, nós temos, nesse momento, um efetivo adicional de 550 policiais rodoviários federais e da Força Nacional no Rio de Janeiro. Nós temos um grupo especial de policiais civis no Rio de Janeiro. E nós temos o incremento do efetivo da Polícia Federal no Rio de Janeiro, exatamente combatendo facções. O senhor fala de inflação, embora não seja a minha área, mas a senhora presidenta informou que a comissão pode falar de qualquer assunto, eu sugiro que o senhor consulte os números da economia e veja que a inflação, esse ano, é menor do que a inflação do governo passado. E eu quero dizer da minha admiração, apoio e confiança no trabalho liderado pelo ministro Haddad sob a orientação do presidente Lula. Em relação ao crime organizado no Rio de Janeiro, o senhor tem razão, é algo que vem de décadas. E um dos maiores erros políticos que houve no Rio de Janeiro foi o incentivo às milícias. As milícias foram incentivadas por políticos e protegidos por políticos. Eu nunca homenageei miliciano. Eu não sou amigo de miliciano, não sou vizinho de miliciano, não empreguei no meu gabinete filho de miliciano, esposa de miliciano e, portanto, não tenho nenhuma relação com o crime organizado no Rio de Janeiro. E nós temos, portanto, essa atitude de combate firme, não só às facções, mas como também aos milicianos, que têm apoio de políticos, mas do nosso governo tem uma só atitude, que é o combate. Obrigado. 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 Obrigado.